Por isso, irmãos, que é um convite a nós aceitarmos essa veste nupcial. Porque senão eu não posso participar desse banquete. Essa veste é um presente. O cristianismo não é uma exigência. O cristianismo não é um peso. O cristianismo não é uma moral que te obriga. O cristianismo é uma oferta, é um presente, é uma graça, é um dom para os pecadores, para aqueles que não conseguem sozinhos com as suas forças. E o segredo é deixar-se amar. Porque muita gente, na sua infância, foi educado com muita rigidez, com muita dureza. E aprendeu que tudo eu tenho que merecer. Tudo eu tenho que fazer por onde? E essas pessoas atribuem isso a Deus. Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer. Eu não tenho nada. Eu só tenho que reconhecer que eu sou um pobre pecador e deixar que Deus me ame. E se eu fizer isso, Deus vai fazer. Vai me revestir de Cristo, dos sentimentos de Cristo. E como eu experimento sempre que Ele me perdoa, eu vou começar a perdoar os outros. Como eu experimento que Ele me ama, que Ele está comigo, eu vou começar a amar os outros. Irmãos, é maravilhosa essa palavra. Porque vocês viram que quando ele perguntou, o cara não sabia o que falar. Porque não tinha o que falar. E é colocado amarrado, mãos e pés, nas trevas exteriores. O inferno é viver na solidão. Na treva. É não sentir-se amado e não amar ninguém. O céu é viver na luz. É sentir-se totalmente amado e poder amar. E aqui haverá choro e ranger de dentes. Mas esse choro aqui não tem consolação. Deus não vai enxugar essas lágrimas. Porque essa pessoa livremente recusou o traje nupcial, o presente de Deus, a graça de Deus. Então, irmãos, como fala São Paulo, não não recebais a graça de Deus em vão. Acolhe esse presente. Deixe-se amar. Deixe que o Senhor cure as tuas feridas. Mas viver o batismo significa desvestir a veste da tristeza. Tem pessoas que parecem que carregam uma tristeza que não passa. Que não muda. É sempre aquela amargura, aquele rosto de quem não encontrou um tesouro. Essa veste tem que jogar fora. E a veste, também uma das dos sinônimos de veste é hábito. Hábito. Então, nós temos que mudar os hábitos. Porque às vezes nós nos habituamos a certas coisas que não são boas. Que não me aproximam de Deus. Que não me ajudam a amar as pessoas. Então, mudar de hábito, mudar de veste, mudar de espírito. Isso é uma graça que Deus quer nos dar. Porque tem aqueles, não, eu gosto disso, eu sempre fiz, eu quero continuar fazendo. E, irmãos, eu penso uma coisa. Aqui fala, uns foram para o campo, outros foram para os negócios. e eu penso, o campo, o trabalho, te livra da morte, como promete aqui, vai destruir a morte para sempre. Os negócios, o dinheiro, te consola quando você sofre, porque não sabe o que fazer da vida e não... Não, irmãos, só Deus, só Jesus Cristo. E aí aqui vai ser